Olá meu povo, tenha um bom dia aí, aqui é Admilson do canal Pós Implantio Estou hoje aqui gente, mais uma vez aí, aprendendo vocês Que vocês tenham um ótimo dia aí, esse domingo abençoado de Deus E hoje pessoal, estou com uma super dica aí, para você germinar aí o caroço aí da pitomba Nós estamos aqui com um experimento aqui, eu estou querendo passar para você aí Nós vamos aprantar a pitomba pelo caroço Então se você está interessado em aprender aí a plantar Continua assistindo um filme até o final E antes desse filme começar gente, eu vou te pedir para você se inscrever aqui embaixo Deixar teu comentário aí, compartilha com as tuas amizades Que nós vamos ter vídeo todos os dias Então deixa de enrolação e vem comigo Voltando aqui gente, no vídeo aqui é... Aí está, como vocês podem ver aí gente, o método mais simples, fácil e útil que você pode fazer aí Para você estar germinando o caroço da pitomba É você estar usando o algodão É isso mesmo gente, o algodão É... como vocês podem ver, eu estou com uma muda aqui, está dentro do algodão Esse algodão está aqui dentro desse copo gente, é... com as sementes Sempre úmido, você vai deixar no ambiente ambiental É... como vocês podem ver gente, aqui ó, germinaram os caroços Eu vou tentar puxar aqui um aqui, para ver se... Como vocês podem ver... É... Estão todas germinadas Daqui gente, o que é que vocês vão fazer? Você vai botar na terra A germinação acontece gente, de 1 até 3 semanas Então você faz o que? Você bota o algodão no seu copo Bota as sementes Bota o algodão por cima E deixa lá, sempre úmido Vai ocorrer a germinação O resultado é esse Como vocês podem ver aí ó O resultado é esse aqui Nós estamos com essa mudinha aqui pequena Nós vamos fazer o plantio agora E depois gente, de aproximadamente 1 mês, 2 meses A 3 meses Vocês vão ter essa muda aqui Depois que você fizer esse método Vocês podem ver que essa muda aqui É linda Ela está num vaso Ela vai ter que ser transplantada A pitomba gente, ela é rica em vitamina C Oxidantes Ela combate a intoxicação alimentar Tem a vitamina B1, B2 Vitamina E E o fruto dela é bastante rico E as folhas também são bastante utilizadas na medicina brasileira E como vocês estão vendo aí Estão vendo uma muda aí Excelente, bonita, jovem E o resultado é esse aí gente Eu estou querendo passar para vocês aí Que eu sou o melhor pesquisador do mundo Estou querendo passar um pouco de experiência Que nós tivemos aqui Depois da germinação aí Que você aprontar a sua muda Num vaso Ela vai até crescer melhor Depois que a gente botar num vaso maior Ou se não até no chão Pelo jeito que essa aqui está aqui no chão Gente, eu vou botar ela na terra Porque essa árvore cresce muito Não que não daria certo É você pegar e botar ela num balde Que daria muito certo também Está entendendo? Ela vai crescer até um certo tempo E vai parar Mas o plano para essa muda aí é outro Então o vídeo foi esse aí gente É muito simples Muito fácil aí Você só basta Botar aí no algodão Que vai germinar Não precisa ter aperreio Esse caroço mesmo aí Quando você comprar pitão Você pode fazer isso aí também Eu estou com um novo projeto aí De como fazer pela estaquia Não sei se vai dar certo Estou tentando Se der certo Vou estar trazendo aqui ao canal Para mostrar a vocês aí E o vídeo de hoje foi isso aí Se você gostou aí Se inscreve no canal aí Todo dia tem vídeo Compartilha com as suas amizades Escreva aí um comentário aí Que estarei respondendo a todos Fiquem com Deus E tchau, tchau pessoal